Olá pessoal, convidando vocês para mais um vídeo, vamos fazer junto aqui um vídeo uma delícia, mas antes de tudo quero convidar aqueles que estão chegando agora que não são inscritos a inscrever, ativar o sininho das notificações, comente, compartilhe e vão dando like, vão compartilhando nosso trabalho aí gente, vão dando like e vão se inscrevendo no canal e nesse vídeo quero falar para vocês, estão muito contentes, a dona vovó Virginia, que é a minha mãe, né, ela fez, gravei aquele vídeo com ela, ela fazendo aqueles pacotes lá, mostrando como fechar os pacotinhos, ela está muito contente com os vídeos, diz que está crescendo, coitada, está bem feliz, então, Deus abençoe a todos, gente, que comentem, compartilhem o vídeo dela, quando ela vai compartilhando aí e vão deixando lá no comentário embaixo dos vídeos aí, quando ela, quando foi os vídeos que foi ela gravando, eu gravando ela, né, foi os vídeos delas, vocês deixem embaixo nos vídeos da vovó Virginia, o que que vocês querem que ela grava para vocês, tá bom? Agora, graças a Deus, já está bem melhor, já está, já está podendo gravar, muito em breve vai estar gravando mais vídeo, mas então vocês deixem embaixo lá dos vídeos dela, vão lá e deixem lá, queria que a vovó Virginia gravasse isso, que ela vai estar gravando para vocês mas vamos junto comigo aqui fazer essa receita que eu vou mostrar para vocês hoje, é muito fácil de fazer e que vale a pena para vocês fazerem no café da manhã, gente, no café da tarde, vocês estão aí com vontade de comer uma coisa gostosa, façam isso que a dona Neuza vai mostrar para vocês hoje é muito fácil de fazer, olha aqui, ó, farinha de mandioca, viu? Aquela farinha de mandioca bem amarelinha, aqui tem a banana maçã, toda madura, olha, vocês veem, gente, que colhi daqui mesmo de casa, eu que colhi, olha coloca para madurar dentro de casa, madura bem, sem quem colocar nada naturalmente, então tem as bananas ali, aqui eu tenho umas 8 colheres de açúcar e uma pitadinha de sal olha, vou cascar as bananas e vamos fazer essa delícia! Olha, pessoal, descasquei 6 bananas, já estou aqui com a minha panelinha, aqui na minha panelinha, gente, olha, eu tenho 6 colheres de óleo, 6 colheres de óleo aqui na minha panelinha vou estar cortando essas bananas, olha, eu faço assim, eu corto no meio e, olha, fazer aquela farofa de banana maçã do café da manhã, gente, isso é muito gostoso e fácil de fazer, cortar todas as bananas aqui e volto com vocês aí, cortei todas as bananas, agora vou estar colocando aqui, eu tenho 6 colheres de óleo, agora vou estar colocando o sal e açúcar, olha, uma pitadinha de sal e 6 colheres de óleo e 6 colheres de sopa de açúcar, vamos levar no fogo gente, isso aqui é uma farofa de banana, um jeito fácil de fazer uma farofa de banana para tomar no café da manhã com aquele cafezinho com leite, gente, isso aqui é tudo de bom agora vamos levar até o fogo estar ligado, vou mexer aqui, daqui a pouco elas vão ficar, vão soltar, tipo, vai ficar meio cozidinha, gente, olha pitinha, fica muito gostoso, daqui a pouco vem com aquela farinha de mandioca muita gente faz com a farinha de milho, mas a tradicional mesmo, ela é feita com a farinha de mandioca fica muito delícia a farinha de aipim ou mandioca, ou macaxeira, entendeu, pessoal? ó, vai começar a fritar já vocês vão ver que delícia que fica, e fica linda, gente, olha, e muito gostoso e é só com a banana, o açúcar e o sal, um pouquinho de óleo, ou seja, margarina ou manteiga gente, se você estiver em casa, eu gosto de fazer a minha com óleo é aquela jeito de fazer a farofa de banana, pode ser qualquer banana que você estiver em casa mas a banana maçã é a melhor, gente, ela é mais docinha, fica bem gostoso aí, gente, jeito fácil de fazer a moda antiga, né, gente? quem é lá do nosso tempo de criança lá, a maioria dos pais fazia essa farofa pras crianças tomar no café da manhã, quando não tinha um pão ou bolacha esse aqui era o café da manhã, olha nesse vídeo, eu vou aproveitar e mandar um abraço e um beijão pro meu filho Lucas Lucas Henrique, que está lá em Portugal, gente então, ele ama essa farofa de banana, gente, ama ele aprendeu até fazer, a mãe ensinou e ela aprendeu até fazer essa farofa de banana ele gosta muito, 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 olha, gente cheirinho bom, gente pessoal, ó, tudo bem, bem cozidinha agora a gente vem tá colocando a farinha aqui a farinha, ó sem desligar o forno, ó o forno, gente, o Daniels tá meia doido sem desligar o fogo, ó 6 bananas, 6 colheres de azeite ou 6 de margarina eu gosto mais com azeite uma pitada de sal e já foi 3 colheres de sopa bem grande, gente olha de farinha mais uma foi 3? 3 essa colher que eu tô medindo aqui ela dá 2 colheres de sopa, viu, gente é uma colher grande que eu vou ver quantos quantos ml ou quantos que ela é vou olhar pra vocês e já fala ela é 60 ml acabei de ver aqui, tá bom gente, é só mexer eu gosto de deixar mexer até ela ficar meia grudadinha embaixo assim, fica tão gostoso, gente, ó já mexer bem mexidinho começar a grudar já desligar e tá pronta aquela nossa farofa de banana olha, pessoal agora é só mexer, ó e eu gosto de deixar ela grudar bem embaixo, começar a grudar embaixo daí que eu desligo fica bem tipo assim, uma rapinha, entendeu só esperar ela aqui mais um pouquinho já vamos desligar e tá pronta a nossa farofa de banana, maçã pro café da manhã o café da tarde isso aqui é uma delícia, viu, gente olha, eu gosto de deixar ela molhadinha assim, ó e grudar embaixo quando ela começar a grudar embaixo eu desligo tem gente que gosta de deixar ela mais sequinha, viu, gente olha o cheiro vocês podem estar acrescentando mais alguma coisa se vocês quiserem fazer nessa farofa aqui fica bom, viu, gente mas essa aqui é a tradicional farofa de banana da moda antiga, né, gente olha começou a grudar, ó viu aquele gostinho bem hum gostinho lá da roça, gente olha já quero falar nesse vídeo pra vocês que não perca o vídeo de segunda-feira é o vídeo de segunda-feira vai estar chegando aí pra vocês é um vídeo muito bom aí mostrando pra vocês como fazer aquele limpa-domínio caseiro em casa que vale a pena vocês fazerem viu, gente não perca o vídeo de segunda-feira tá bom, pessoal? mas é isso aí vou tirar aqui agora desligar passar aqui num prato pra vocês verem que lindo que fica essa farofa é tudo de bom, gente comer quentinho pra vocês tomarem o café da manhã e o café da tarde mas era esse o vídeo que eu queria compartilhar com vocês hoje no final de semana aí compartilhando com vocês pra vocês fazerem uma farofa de banana-maçã muito fácil de fazer que fica uma delícia que Deus abençoe a todos tenha todos um ótimo final de semana abençoado por Deus fica todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau, tchau, pessoal